O que é que faz um candidato do nós, cidadãos de Sintra, ao fim de semana? Veja o Diário do Bordo. É, nem toda a gente se deixa convencer com um hospitalzinho de bonecas. E a política de pessoas como Basílio Horta, destas promessas que são embustes, revoltam as pessoas. Vimos isto na visita que fizemos à Feira da Tapada das Mercês. Depois, antes de chegar a casa, pão com chouriço, ali no Alto de Oudrinhas. Está lá escrito pão com chouriço, mas até queijadas vendem. E pão normal. Depois direito ao almocinho com a família, primeiro uma sopinha. E depois, e depois, aqueles que escolheram esta terra para viver também são Sintrenses como nós. Fui a um restaurante de um Sintrense que veio de outras latitudes. E às vezes a gente, olha, também gosta de variar na alimentação. Fui ao japonês da Torrugem, no centro comercial da Galpo, do nosso amigo José Manuel Patrão. E logo de seguida, reportagem no Magoito, mas antes disso, paragem no Lé, para comer um gelado muito bom. Isto é só para eu saber. O pastel de nata enjoado já não engorda, pois não? Não. Ah, pronto. Isto é que é preciso dizer sempre a verdade. O pastel de nata, quando reduzido a enjoado, é até aconselhável para fazer emagrecer, não é? Que é o meu caso. Eu acho que conheço você. Pois, é capaz. Mas pronto, eu depois vou ver se fico mais magro com esta receita. Isto agora com a máscara. A voz não é estranha. Agora com a máscara. Eu quero um copinho porque no gelado a única coisa que engorda muito é o cono, não é? Sim. Tem atenção. Ah, mas esse pode vir como tão magrinho. É no Lé, no Magoito. Bom gelado. A sério. Bom gelado. E depois lá fomos fazer a reportagem pelo excesso de sinais que andaram a pôr. Pronto. É na Tojeira. Não. É no Magoito. Não. É no Boembro. Não. É no Arneiro. É na zona MTBA. Ah, depois voltei a casa para rapidamente gravar uma mensagem que foi para a FAF, para um amigo que é candidato em FAF, que eles lá também têm uma espécie de basílio e pronto. Depois a seguir, lá vou eu, ali para Vila Verde, reportagem ajudado por nosso grande amigo da funerária de São João das Lampas, o Moraes, ajudado pelo Moraes, fazer aqui uma pequena conversa com o Catocha que foi homenageado. Voltar a casa, onde temos o nosso estúdio, estúdio, vejam bem, um computador, e isto faz-se hoje tudo assim, onde gravei a resposta a um senhor que escreveu ali que eu sou burro. Olha, apeteceu-me responder. Depois, apesar de eu ser agnóstico, respeito quem acredita. E hoje foi dia de comemorações da Nossa Senhora da Saúde em São João das Lampas. E lá fui fazer uma reportagem para a Saleia TV e ouvir algumas palavras do Padre Alberto. E foi assim o fim de semana cá do rapaz, que é candidato do nós, cidadãos de Sintra, à Câmara de Sintra. A Saleia TV é a televisão online dos concelhos da região de Saleia. Durante as eleições autárquicas de 2021, publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito, com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas. A Saleia TV é a televisão online dos concelhos da Saúdeia.